E aí gurizada, tudo de boas? Eu tô de boas, é o Kenny mais uma vez aqui com vocês Bem-vindos a mais um vídeo do canal No vídeo de hoje eu vou trazer coisas muito legais Perguntas que o pessoal vem me perguntando no Instagram Também aqui no YouTube Até mesmo no Facebook vieram perguntas de como foi o meu procedimento E como tá sendo o meu procedimento de transplante capilar, beleza? Então fique comigo que no final do vídeo eu vou trazer uma informação muito importante Que muitas pessoas me perguntaram Tem uma pergunta bônus, são 10 perguntas que eu selecionei E uma última bônus aí Então fica até o final do vídeo que com certeza vai valer bem a pena Pra você que tem interesse e também quer saber como funciona um pouquinho mais sobre esse procedimento, beleza? E se claro tu não é inscrito, por favor já se inscreva Ativa o sininho aqui pra receber as notificações de todos os vídeos que a gente vem lançando E se der tudo certo, toda semana a gente tá trazendo pra você E claro, novidades vão vir aí pro canal Então fique bem ligado, ativa o sininho aí rapidinho Não custa nada só apertar esse botãozinho E também já vai deixando aquele like Que isso fortalece muito o canal E ajuda a divulgar aí essa informação Pra muitas pessoas que também tem curiosidade de como funciona E que também conhecem um pouco mais o canal muito melhor, beleza? Vamos lá! Primeira pergunta Você tem histórico de calvície na família? Do lado da família do meu pai sim Tem histórico familiar com calvície Meu pai tem, meu tio tem Então todo esse lado da minha família apresentou calvície Ou seja, a alopecia androgenética E isso afetou consequentemente a mim Então eu tive com a minha idade Muita gente me perguntou Ah, Ken, em que idade tu tá pra poder ter feito esse transplante? Se tu tem histórico na família e tudo mais Pra mim começou a calvície apresentar ali pela faixa dos 25 em diante Então agora na faixa de idade dos meus 34 anos Eu tomei coragem em fazer esse procedimento Pra melhorar um pouquinho mais a minha estética também Segunda pergunta O curativo e a lavagem são retirados na clínica ou em casa? Ambos os procedimentos Tanto a retirada do curativo Quanto a primeira lavagem são feitas em casa, certo? O curativo ele é retirado a partir de 24 horas do teu procedimento E a lavagem em 48 horas, tá? Então ele é um processo totalmente delicado de fazer Mas não tem muito risco Então porque ele é bem simples de realizar o procedimento Basta você umedecer bem o curativo pra poder retirá-lo Não tem mistério, não sente dor nenhuma em fazer esse procedimento E a mesma coisa na lavagem Quando você for fazer realizar a primeira lavagem A partir das 48 horas do seu procedimento Tu também não vai sentir nenhum tipo de desconforto É claro que você sente medo em tocar, em lavar Mas isso é totalmente normal e totalmente aceitável Porque as pessoas tem receio de que possa machucar Ou até mesmo estragar o procedimento que foi realizado Não sinta-se assim porque dá tudo certo É super tranquilo Pode tocar, pode lavar sem medo nenhum Porque o procedimento ele realmente vai te dar essa sensação de que vai cair Que vai dar alguma coisa errada Mas fique tranquilo O procedimento ele é muito bem feito Muito bem realizado pela equipe da ICB Então você pode fazer esse procedimento de lavagem com maior tranquilidade Certo? Então ambos os procedimentos são realizados em casa Com a maior segurança Porque não tem mistério em realizá-los E até tem em todos os vídeos E eu também no vídeo anterior Se tu não assistiu Corre lá, tem um cardzinho aqui em cima Onde eu trago pra vocês as minhas primeiras 48 horas E ali também eu mostro como é que foi todo esse procedimento De retirada do curativo E também da primeira lavagem Beleza? Terceira pergunta, vamos lá Kenny, tu sente dor no procedimento? Não Você não sente dor nenhuma no procedimento Até porque você toma um remédio pra dormir E é aplicado anestesia local Então durante todo esse procedimento Durante toda a operação que é realizada Você tá dormindo e anestesiado Você não sente dor alguma no procedimento Ah Kenny, mas E depois que passar anestesia Como é que funciona? Após o procedimento Quando você retira o curativo O único desconforto que você sente É na área doadora A área doadora Ela fica muito sensível Então pra te dormir Pra te poder descansar Repousar Ele é um pouco desconfortante Após a retirada Em mais ou menos Umas 48 horas também Então retirou o curativo Tu vai sentir um leve desconforto Nada que incomode Se sentir dor também Basta tomar um medicamento pra dor Isso é totalmente indicado aí Pela equipe que for realizar o seu procedimento E claro, pela doutora ou doutor Que for fazer o procedimento pra você também Ok? Quantos folículos foram transplantados? Vamos lá No meu caso Deu em média ali De 3.200 3.500 folículos Se eu não me engano Tá? Isso dá em média Dependendo Claro Da sua área doadora Porque cada folículo Ele pode conter De 1 a 4 fios No meu caso Deu em média Quase 10 mil fios Transplantados Tá? É uma boa Quantidade de fios Né? Uma boa quantidade de folículos Porque isso vai depender muito Realmente Da sua área doadora Pra que seja Transplantado pra área receptora Então vai depender de caso a caso O meu caso Foi um caso Realmente que deu um bom volume E claro A gente vai verificar isso aí Posteriormente Com o passar do tempo Certo? Então a questão de quantidade É realmente dependendo Muito mais Da capacidade Do que sua área doadora Tem a oferecer Quanto tempo durou a cirurgia? A cirurgia dura em média De 6 a 8 horas Tá? Vai depender muito É claro Da quantidade de folículos Que vai ser realizado o procedimento E vai depender muito também É claro Da receptividade Do seu organismo Aos medicamentos Pra dormir E anestesia Então O tempo Ele é muito relativo Mas na média Realmente vai variar De 6 a 8 horas De procedimento Do seu transplante Seja essa a pergunta Precisa passar alguma coisa Para estimular o crescimento Do cabelo? Sim e não Vamos lá Você toma umas vitaminas Né? Você toma um medicamento Pra vitamina Eu vou deixar aqui do ladinho A imagem pra você Então esse medicamento Ele é o que foi receitado Pra mim Então é claro Que ele vai ajudar O fortalecimento Mas muito mais Vai se contrabalancear Além do medicamento O que você se alimenta Então a sua alimentação Também é muito importante Para o procedimento E também para o fortalecimento Do seu cabelo Certo? Além dessa vitamina Você é claro Tem a possibilidade De utilizar Minoxidil E finasterida Ambos são medicamentos Também indicados Pelo seu médico E isso vai depender É claro Da sua reação Do seu tipo de cabelo Ele vai indicar Se você deve ou não Utilizar E claro No meu caso Não são medicamentos Obrigatórios Não foram medicamentos Obrigatórios Para o fortalecimento Mas eles vão ajudar E muito Para que ele Venha com força Para que o cabelo Tenha crescimento De forma saudável Certo? A sétima pergunta É uma pergunta Muito importante Realmente aí Para os homens É claro Que existem casos De mulheres Realizando o procedimento De transplante capilar Mas muito importante Para os homens Porque essa pergunta É uma das que foram Mais realizadas Também Pelo pessoal E eu vou esclarecer Agora para vocês Esses medicamentos Para estimular O crescimento capilar Podem causar Impotência sexual O único medicamento Que provavelmente Possa acontecer Alguma coisa Eu digo Que provavelmente Possa acontecer É a finasterida Porque ela age Diretamente junto A um hormônio Que é a testosterona O hormônio masculino Que o próprio organismo Produz Eu não vou Lhe explicar tecnicamente Esse procedimento Se você quer Uma explicação Um pouquinho mais detalhada A doutora Que fez o procedimento Para mim Também deu Um detalhe Sobre a finasterida Nesse outro vídeo Corre lá Assiste Que após 7 dias Tu retorna na clínica Para uma reconsulta E a pessoa Vai te dar Toda a orientação E todas as informações Necessárias Mas se você Quer já saber De antemão Corre lá No vídeo E assiste Que lá Tem uma explicação Certinha Detalhada Também Que ela fala Sobre um pouco Mais da aplicação Da finasterida Junto a testosterona Podendo sim Afetar um pouquinho Sim A sua relação Ok Como eu disse Mas procure sempre A orientação Do seu médico Que ele vai lhe indicar Certinho Quando e como utilizar Se for necessário O seu caso Beleza Oitava pergunta Kenny Você vai tomar A finasterida Não Eu não vou tomar A finasterida Porque ela pode sim Como eu mencionei Na pergunta anterior Afetar um pouco A relação sexual Nesse sentido No meu caso Ele não é necessário ainda Eu vou monitorar O crescimento Dos meus cabelos E aí a partir disso Eu saber Se eu vou precisar Ou não Momentaneamente Não vou tomar Não vai ser preciso Certo Eu vou seguir Com o acompanhamento Otimizando aí O uso Dos medicamentos Padrões Que eu já estou Utilizando Como eu respondi Para vocês Que é a vitamina E também o minoxidil Mas não Respondendo a pergunta De vocês Não vou tomar A finasterida Até porque Eu vou priorizar O uso desses dois Medicamentos Inicialmente Beleza Vamos para a 9ª pergunta Kenny Pode usar boné Após a cirurgia Sim Pode usar o boné O boné Ele é permitido Que você utilize Após 48 horas Do seu procedimento Então não tem Mistério Nenhum Você colocar o bonézinho Bem devagarzinho Bem frouxo Para que ele não Pressione O seu cabelo Para ele não Pressionar O seu couro cabeludo E com isso Você consegue Dosar Sim Eu utilizei o boné Uma ou outra vez Que eu tive que sair Porque você Por 30 dias Não pode pegar sol Então evitar Pegar sol Então o boné Me ajudou Nesses dois Três momentos Que eu precisei Certo Priorizei Não utilizar Até para não Pressionar o couro cabeludo Não fazer fricção Junto a área Transplantada Então optei Por não utilizar Realmente o boné Para não forçar Ali onde foi realizado O procedimento Certo Mas pode sim Sem problema algum Tá Com todo cuidado É claro Como eu mencionei Para vocês Vamos para a décima Pergunta Chegando quase ao final Logo logo a última Pergunta A bônus Depois de quanto tempo Pós-cirurgia São permitidas Atividades físicas Nos primeiros Sete dias Você tem que ficar Em repouso Você não pode fazer Nenhum tipo de atividade Que exigir esforço Obviamente Você pode caminhar Na sua casa Se levantar Fazer todos Esses processos Normais A sua vida Não para Durante esses processos É claro Tirando as 48 horas Que você tem que ficar Em repouso Um pouco mais absoluto Do que o comparado A dentro Sete dias Tá Mas dentro Dos primeiros Sete dias Nenhum esforço físico Que exija Força Ou qualquer outro Tipo de procedimento Nesse sentido Você tem que fazer Após sete dias Você pode realizar Atividades físicas Como musculação Caminhada Uma bicicleta Coisas leves Então que não exijam Tanto esforço E não sejam De alto impacto Como por exemplo Que você vai poder fazer A partir do trigésimo dia Ou seja Quando você Completar 30 dias De procedimento Você pode voltar A natação Basquete Futebol Atividades Que tenham realmente Um pouquinho maior De esforço físico Dependendo É claro Do esporte Ou alguma atividade Que você goste de fazer Mas a partir De 30 dias Então é liberado Que você possa realizar Esse tipo de atividade Certo? Então cuidado Nesses primeiros dias É muito importante Para fazer Com que Isso Todo procedimento Que foi realizado Seja seguro E saudável Porque é claro É um procedimento Que não é tão barato E aí A gente já entra Na nossa última pergunta Essa pergunta É uma pergunta bônus Que muita gente Me perguntou E claro Eu quis deixar Para o final Porque ela realmente É de grande informação Para muita gente Que quer saber Quanto custa Fazer o procedimento De transplante capilar Na ICB Vamos lá É claro É claro que na unidade De Campinas Onde eu realizei E no ano de 2021 Que é onde foi lançado Esse vídeo Esse transplante Ele custa Em média 16 mil reais Esse é um procedimento Que tem essa média De valor na ICB Mas ele é totalmente Flexível Quanto a questão De forma de pagamento A ICB tem formas De você trabalhar Com eles Como valores avistas O que vai lhe dar Um pouco de desconto Ou até mesmo Parcelar esse valor Obviamente Que você vai ter que ter O valor de entrada Esse valor de entrada Ele vai reservar A sua agenda Para que você Garanta que você Vai realizar o procedimento E aí consequentemente Os valores restantes Você consegue parcelar Eu não vou deixar aqui Os valores de entrada Porque isso pode ser Muito volátil Com a questão De necessidade Da companhia Mas a média de valor Eu gostaria de deixar Aqui para vocês Porque muita gente Me perguntou Essa questão De quanto custaria Esse procedimento Esse valor que eu estou lhe passando É um valor realizado Na ICB É claro que Existem inúmeras outras Clínicas e médicos Que realizam Esse tipo de procedimento E cada um tem Os seus valores Mas se você for na ICB Com certeza Será muito bem atendido A equipe realmente É uma equipe de alta qualidade E com certeza Lhe darão toda a atenção E cuidados necessários Porque este valor Não é apenas O procedimento Que você está pagando Você está pagando Toda a atenção Cuidados Que vão perdurar Por dois anos Então a clínica E a equipe Em si Vai lhe dar Toda essa atenção Durante o procedimento E também Ali o acompanhamento Por dois anos Certo? Então fique seguro Que com certeza Você vai estar Em boas mãos Certo pessoal? Bom pessoal Esse vídeo vai ficando Por aqui Espero que você tenha gostado Que essas informações Realmente tenham sido Úteis para vocês Se você tiver mais dúvidas Perguntem aqui embaixo Lança aqui nos comentários Que eu vou ter o prazer De ajudar vocês Respondendo Pergunta a pergunta Estou sempre ativo Pode perguntar Pode colocar nos comentários Além de perguntas E elogio O que você achar melhor Coloque aqui nos comentários Que eu vou ter o prazer De ler E ajudar vocês E mais uma vez Se você ainda não é inscrito Claro Se inscreve aqui Para receber notificações Informações disso Tudo Deixa o like Ele é muito importante Eu agradeço de coração Porque isso me ajuda muito A continuar produzindo Conteúdo Para vocês Então Deixa aqui A sua satisfação Com aquela inscrição E com esse like Show? Muito obrigado A tua audiência De vocês Espero que vocês Tenham realmente gostado Um abraço para vocês Fiquem com Deus E até